A Alvorada dos Ojas é um evento que busca combater a intolerância religiosa. Em Vitória da Conquista, aconteceu na última terça-feira a segunda edição do ato. Os religiosos dos cultos de matriz africana destacam que o evento é uma oportunidade de expor e exigir respeito à religião. E não temos as portas abertas ao público, às autoridades. Então esse evento é para mostrar que o candomblé existe, mostrar que a religião existe, mostrar que nós cultuamos o deus africano, que tem que ser divulgado, tem que ser falado, tem que ser cantado, tem que ser louvado, tem que ser dito, você é de orixá, eu sou de orixá, se ele não ser, mas nós temos que respeitar ele e também nos respeitar. A discriminação com os adeptos das religiões de matriz africana ainda é grande, mas muitos mostram não se importar com isso. Para acabar com essa tolerância, com essa implicância sobre a nossa religião, onde nós só pregamos a paz, o amor, falamos da natureza, não é nada demais, tudo que vem, tudo que tem, tudo que é a natureza. Tudo é beleza, tudo é por deus. Mas existe essa resistência, né, e eu percebo que muito movida pela falta de conhecimento, de pesquisa e de, não sei, convivência talvez. A Alvorada dos Ojás tem como objetivo garantir a liberdade de culto a todos os segmentos religiosos. Para isso foram amarrados tecidos brancos em árvores, numa declaração de paz e amor pela cidade.